O tabagismo, entre todos os fatores ambientais do século, certamente representa o mais vil e ameaçador de todos, representando o maior fator de risco. Calcula-se que 100 milhões de mortes foram causadas pelo tabaco no século XX, segundo dados da Organização Mundial de Saúde do Tabagismo no Brasil e no mundo. O Brasil ocupa a oitava posição do ranking mundial de pessoas adeptas ao tabagismo. Essas pessoas representam o maior fator de risco para desenvolvimento de tumores malignos, doenças como pulmonares, doenças cardiovasculares, doenças cerebrais e entre outras.